Seria exatamente aqueles artigos mais consistentes, mais densos, que estejam mais de acordo com o escopo da revista e obviamente eu vou falar depois para vocês no volume de submissões que nós temos aos editores fica uma tarefa cada vez mais difícil então é fundamental a revista ter um corpo ativo de editores associados não ser apenas aqueles nomes que figuram lá na capa mas de fato editoria que ajuda a pensar até pela própria complexidade que o conhecimento histórico assume hoje nós temos milhares de sub-áreas, de sub-campos, de abordagens diferentes então é fundamental você ter um corpo de editores associados que represente essa diversidade temática que represente essa diversidade regional, que é uma coisa que a gente precisa estar atento ou seja, revistas que dêem conta de um escopo realmente nacional e também, uma coisa que está sendo cobrada muito de nós hoje, um escopo internacional mas que não seja aquele editor estrangeiro que você coloque lá para cumprir a cota que o Cielo está cobrando mas que sejam editores ativos, participativos, que ajudem a pensar a política editorial então isso é um grande desafio também a questão da definição da política editorial, ou seja, que revista que você é qual é o teu escopo, o que você publica, o que você não publica cada vez mais essa coesão é importante para sobreviver dentro desse cenário da publicação científica nós temos hoje um número muito grande de revistas um número extremamente grande de revistas então é importante que as revistas tenham clareza dessa sua especificidade sem contar com a questão dos problemas éticos que hoje em dia é uma questão que as revistas têm que se posicionar por exemplo, nós fazemos parte do comitê de ética nós temos hoje um sistema de detecção de plágio que hoje é algo que inclusive nos editais quem submete edital para os editais de apoio editorial é algo que o CNPq Capes já vem perguntando, ou seja, sistema de detecção de plágio pelo problema de plágio e autoplágio que é uma coisa de conhecimento geral, imagino eu então as revistas também têm que lidar com isso também a questão da transparência do processo editorial de um processo editorial cada vez mais transparente, cada vez mais claro para os autores, para os leitores, para toda a comunidade a questão da publicação contínua, que envolveria inclusive pareceres abertos acabarei com a ideia que a gente tem de número, como a gente entende hoje em dia e de certa forma é a ideia de que uma vez o artigo aprovado ele já está disponível, ou seja, que a revista não seja um meio de travar o conhecimento, ou seja, na verdade assim que estiver pronto, que isso seja publicado isso é muito uma mentalidade, é algo que o Cielo vem, a equipe do Cielo muito oportunamente vem apontando muito mas o que eu acho importante também, nós da história, é termos cuidado nessa reflexão, porque hoje em dia está muito ligado ao debate sobre inovação, ao debate sobre prioridade, ao debate de dados da importância de dados novos estarem disponíveis de forma célebre mas aí a gente tem que ter em mente o que é a especificidade do nosso tipo de conhecimento, o que é a especificidade do nosso conhecimento histórico o que são dados, o que são inovações, ou seja, de uma reflexão mais demorada de uma reflexão mais contida, não que a gente não precise contar com processos editoriais ágeis, mas eu acho que a gente tem também a questão da inovação para a nossa área, ela tem uma determinada especificidade muitas vezes isso vem muito pautado pelo modelo hegemônico no cenário da ciência, da publicação científica, que é o das ciências naturais a ciências biomédicas Próximo, por favor Bem, aqui eu vou comentar rapidamente, está sob mais ou menos o número de submissões, isso aqui foi um dado que a gente a gente extrai do sistema desde 2015 todo o nosso processo editorial ocorre pelo sistema isso parece um detalhe, mas tem algo importante não só agiliza, como documenta que é algo que a gente tem que pensar é algo que a gente tem que pensar a documentação desses processos editoriais que isso esteja documentado, inclusive uma questão de história do futuro, dos futuros historiadores que um dia forem estudar a gente já tem vários trabalhos aí sobre publicações então que isso tudo esteja documentado então todo o processo editorial, até a aprovação ele transcorre dentro desse sistema de submissão online aqui está mais ou menos os nossos números o número de submissões desde janeiro 676 o número de decisões editoriais 920 o porcentual de rejeição 51,2% de decisões editoriais finais isso aqui tem algumas sobreposições porque não necessariamente quando os dados extraíram você está contando às vezes com artigos que já estavam no sistema é difícil você tirar um raio-x que trate só daquele universo porque o sistema vai pegar aquele universo mas vai contar com publicações que já estavam em processo editorial bem, aqui o tempo médio de processamento dos artigos que eu acho que é um dado importante está em 366 dias que eu acho bastante razoável que é aquilo que se recomenda entre a submissão e a publicação online no sistema obviamente isso é um tempo médio é um calco, tem alguns artigos que levam um pouco mais alguns artigos que levam bem menos nós utilizamos um sistema antiplágio que é o Training Team e aqui o número de citações recebidas de autores vinculados em instituições estrangeiras que é 38,5% que é um número razoável próximo, por favor aqui é o número de acessos no Cielo por ano e por mês não está muito bom para ver mas a gente teve alguns picos e algumas quedas mas no geral a gente está mais ou menos mantendo o mesmo patamar próximo, por favor isso aqui é a métrica do índice H5 que agora é uma das métricas utilizadas para avaliação da produção tanto de periódicos quanto de autores individuais e o número de distribuição de documentos citáveis e não citáveis aqui está havendo uma queda porque hoje em dia a revista está publicando bem menos a nossa ideia é publicar menos artigos então o nosso universo de publicação de número tem diminuído próximo, por favor isso aqui é mais ou menos distribuição por autores um dado interessante que eu acho aqui é que nós estamos cada vez mais assumindo uma dimensão de uma revista latino-americana de história da ciência e da medicina obviamente que isso tem a ver com a presença do Marcos Coeto que é um pesquisador que tem peruano que eu já atuo aqui no Brasil e tem uma grande rede de pesquisadores que trabalham nessa perspectiva latino-americana mas hoje nós temos um número cada vez maior de submissões de Argentina México, Peru, Colômbia então de fato hoje em dia História Sensal de Munguinho está assumindo essa configuração de uma revista regional digamos assim pode passar o próximo por favor quanto tempo eu tenho deixa eu falar você tem agora oito, oito minutos considera o melhor vou tentar ser mais rápido bem, a questão dos desafios da internacionalização que se tornou uma palavra-chave hoje em dia se fala muito se cobra muito a questão de revistas e do conhecimento internacionalizado agora é importante também a gente ter uma reflexão crítica como internacionalizar e por que internacionalizar e aí essa discussão ela foi muito impulsionada pelos critérios que o Cielo implementou de 20 a 25 pareceristas e autores de filiação estrangeira 15 a 25% de editores associados estrangeiros 25 a 30% de artigos inéditos em inglês então, e aí as revistas foram correndo para tentar se adequar a esse padrão para poder se manter ou ingressar no Cielo aí isso suscitou um debate que eu acho importante de a gente ter o que é a internacionalização que nós queremos se a tradução significa internacionalização se a mera tradução de artigos para o inglês é internacionalização se outros idiomas é uma questão que surge muito se outros idiomas não são tão interessantes quanto como o espanhol por exemplo os nossos pares latino-americanos e o ibero-americanos nós fizemos e além às vezes é tão relevante ou até mais relevante que o fato de você atingir a comunidade anglo-saxã ou anglófona então hoje em dia é quase um consenso de que a mera tradução de artigos ela não é não basta ela não basta como internacionalização agora obviamente que o inglês hoje é uma língua que permite com que várias comunidades acadêmicas de várias regiões consigam se comunicar então o artigo que está também nesse idioma ele tem um potencial de exposição muito maior de exposição obviamente crítica de citação e tudo mais agora obviamente que tem outras questões para além disso que para além do idioma também tem a forma de trabalhar ou seja os estilos vamos falar de estilos de construção desses artigos de forma e de enquadramento desses artigos como nós trabalhando por exemplo dentro da nossa tradição como os norte-americanos por exemplo trabalham então tem algumas diferenças de forma e enquadramento dos objetos de forma e enquadramento das análises então isso também é um aspecto que deve ser levado em consideração uma internacionalização que propicie um diálogo amplo mas sem perder especificidade das culturas acadêmicas locais ou seja cada comunidade tem seu estilo próprio de construir e divulgar o conhecimento tem alguns equívocos em relação a esse entendimento da internacionalização e alguns equívocos às vezes trazem algumas resistências prematuras a isso na verdade o importante é nós privilegiarmos as nossas comunidades mas na verdade não é ou isto ou aquilo na verdade a internacionalização uma internacionalização uma estratégia de internacionalização efetiva ela deve somar então não deve ser algo feito a despeito do nosso conhecimento como era produzido mas é algo que deve vir somar além disso tem outras questões que por exemplo que é algo que a gente vê bastante historiadores jovens do eixo norte-atlântico muitas vezes eles são incentivados a publicar nas revistas de acesso fechado então muitas vezes as revistas as nossas revistas isso ficou muito claro eu vou adiantar já um aspecto posterior nós fizemos um evento em 2016 reunindo editores ingleses e latino-americanos é muito claro essa questão da cultura acadêmica é muito claro essa questão do acesso fechado e do acesso aberto como estratégias diferentes então o Cielo e o Redalique de certa forma enfatizam essa ideia de você de certa forma incentivar a produção acadêmica latino-americana mas privilegiando esse aspecto fundamental que é o acesso aberto e muitas vezes eles sequer entendem então quem paga por isso quem paga pelo acesso aberto eles sequer então porque de certa forma está sedimentado está cristalizado esse sistema das revistas fechadas que também se apropriam do acesso aberto mas é um outro modelo de acesso aberto que o acesso aberto pago então a gente está vivendo um cenário dominado pelos grandes monopólios das casas editoriais e contra o qual a gente tenta lutar por meio de grandes coleções eletrônicas como é o Cielo como é o Redalique e como é o padrão das nossas revistas brasileiras e latino-americanas ou seja a divulgação em acesso aberto isso é uma bandeira da revista isso hoje é uma bandeira da Fiocruz Fiocruz que hoje está militando não só em favor do acesso aberto mas também dos dados abertos de pesquisa que é uma exigência que vai se assomar cada vez mais então é algo bastante importante então agora é uma luta bastante assimétrica porque na hora é muito desigual porque na hora de os índices bibliométricos quem atribui os índices bibliométricos muitas vezes são agências que estão ligadas a esses mesmos publishers aí entra aquilo que eles chamam de efeito Mateus de quem já é muito bem pontuado então essa simetria vai se cristalizando vai se sedimentando agora a produção acadêmica brasileira e latino-americana ela cresceu muito agora ela precisa ganhar visibilidade ela precisa ter visibilidade nesse cenário internacional também mas é uma luta remida e aí então o desafio da internacionalização é não só divulgar em um idioma estrangeiro mas também tornar o seu veículo atraente para os autores estrangeiros seja que eles queiram publicar na sua revista próximo por favor e aí hoje em dia eu vou falar rapidamente porque meu tempo já está já vai longe seis minutos eu vou falar rapidamente desde 2013 desse trabalho que a gente tem de divulgação do conteúdo da revista em um blog e nas redes sociais então hoje em dia é algo foi um isso foi estimulado pelo Cielo na época e é uma é uma atividade que deu bastante certo então hoje nós temos presença nas redes sociais tanto com o blog em português quanto com o blog internacional que divulga basicamente em inglês e espanhol com páginas no Facebook que remetem para o conteúdo do blog e aí a gente tenta depois que o artigo é publicado a gente tenta divulgar esse artigo nas redes muitas vezes com entrevistas por parte dos autores também com postagens acerca de algum tema da ordem do dia é uma tentativa de tentar engajar tanto o público acadêmico semi-especializado quanto o público leigo com aquilo que é produzido na revista que também é uma exigência que vem crescendo cada vez mais ou seja que o trabalho acadêmico ele não acabe na divulgação no periódico especializado mas que ele atinja redes e canais mais amplos próximo por favor então existe todo um trabalho nós temos duas jornalistas que trabalham conosco e graças a qual é possível a gente manter essa atividade que também demanda recursos recursos adicionais que não são pequenos aqui é mais ou menos os números de visitação a partir de países acho que não está dando muito ainda com uma predominância muito grande do Brasil mas a tentativa é de engajar o autor mais com o seu com aquilo que ele produziu ou seja que ele divulgue também nas suas redes próximo por favor e a ideia sempre é muito embora tenha esse caráter de divulgação científica mas é também estimular o acesso ao artigo a finalidade do blog é dar visibilidade à revista ou seja que o leitor se sinta atraído a chegar a ler aquele artigo aqui nós temos um exemplo que é bem interessante de um artigo específico que é um artigo sobre moças e senhoras dentistas e que sempre se divulga no dia da mulher e quando ele é um exemplo muito consistente de como a divulgação desse artigo nas redes sociais estimula um aumento de acesso então sempre que esses picos aqui em março sempre quando ele é divulgado você tem um pico de acesso ao artigo então ele é um exemplo obviamente que a gente escolhe sempre aqueles acessos mas ele é um exemplo muito significativo de como de como essa divulgação nas redes sociais estimula o acesso ao artigo próximo por favor aqui também outro dado interessante do uso das redes sociais que é que ele gera métricas alternativas as métricas tradicionais de fator de impacto vem sendo cada vez mais questionadas como medida de ofereção da qualidade das revistas então eles geram métricas alternativas como é o exemplo do Outmetrics o Outmetrics é um índice aqui a gente tem um artigo também que ele é bem interessante que ele foi inclusive citado na Wikipedia então isso tudo entra nessa nessa métrica alternativa então você amplia porque aí você não está tratando simplesmente de índice de citação de métricas de citação por paz você está de certa forma medindo como o artigo atinge outras plataformas atinge outros públicos é uma métrica mais ampla mais generosa que permite enriquecer o conhecimento daquilo que é divulgado na revista próximo por favor então agora eu vou passar bem por cima acho que eu já falei basicamente disso aqui que os grandes desafios que a sustentabilidade fundamental tanto para a profissionalização quanto para a internacionalização a importância do apoio da Fundação Valdo Cruz eu estou falando da Fundação Valdo Cruz mas acho que isso deve ser um apelo para que todas as instituições se engajem com seus periódicos a questão do estrangulamento é financeiro cada vez maior mas que eu acho que também a gente não deve ficar só no choruru a gente deve buscar como lidar com isso de formas criativas por exemplo isso nos impeliu a pedir recursos externos então às vezes você tem agências externas que estão dispostas a investir em nossos periódicos próximo por favor mas é certamente o principal